Eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês tem algum serviço, algum produto dentro da empresa de vocês que vocês poderiam aumentar o preço, caindo minimamente a taxa de conversão. Eu tenho certeza absoluta disso. É que você tem medo de aumentar o preço. Você não consegue, porque você tá ancorado no preço anterior. E aí quando começa a subir, você fica com medo. É que nem aquele carro que você tá acostumado a dirigir 80. Você sempre dirigiu 80. A vida inteira você dirigiu 80. E aí de repente, você ousa e você vai pra 100. Você vai pra 100. Mas cara, aumenta mais um pouquinho, vai pra 120. Você não vai. Você falou, cara, eu já tava 80. Eu já tô a 100, eu já aumentei muito já. Não, você ainda tá devagar. Você ainda tá devagar. No Brasil, algumas estradas é 120. Você ainda tá devagar. Se você for pra Alemanha, cara, você vai dirigir a 160. A 80, você leva a multa. Não, você vai ser multado. Você tá devagar demais. Você tá atrapalhando o trânsito, amigo. Cara, você tem que andar mais rápido, cara. Você tá atrapalhando o povo lá atrás, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Existe algum produto ou algum serviço aí na sua empresa que você pode aumentar o preço. E aumentar o preço te traz resultado de lucratividade no ato, na hora. Aumentou o preço, bum, aumentou a lucratividade. Conrado, mas se eu aumentar o preço, aumentar o ticket, né? O ticket médio dos meus produtos. Se eu aumentar o preço, eu vou perder cliente. Isso, você vai perder cliente. É isso aí. Tá tudo certo. É exatamente isso. Eu falei ontem isso já. Você vai perder cliente. Só que a questão é a seguinte. Vamos entender a conta agora. Você vai aumentar o preço um determinado percentual e você vai perder clientes em um determinado percentual também. A questão é que o X tem que ser maior que o Y. É só isso. Então, eu aumentei o preço 20%. Perdi 10% dos clientes. Tá tudo certo. Lucrou mais. Por que que aumentar o preço vai, de cara, aumentar a tua lucratividade? Por causa do seguinte. Porque o teu produto ou serviço, ele tem um custo. Então, se a gente pega um produto aqui qualquer, produto ou serviço, tá? Ele tem um custo. Se for produto, é o custo de você. Da embalagem, é o custo de você. É o custo que você comprou o produto do fornecedor. Porque, cara, tem um custo aqui. Se for serviço, é o custo da mão de obra, aquela hora de mão de obra, matéria-prima. Se for um salão, por exemplo, tem matéria-prima de shampoo, água, luz. Tem um custo. O teu produto tem um custo. Produto ou serviço. E aquilo que sobra do custo do seu produto, isso aqui é o custo, tá? Se for produto, a gente chama de CMV, que é custo da mercadoria vendida. Se for serviço, a gente chama de CSP, custo do serviço prestado. Mas, de qualquer maneira, tem um custo. O que sobra desse custo, a gente chama de margem de contribuição. O que é isso? É a margem, é o que sobra, que vai bancar o seu custo fixo. Imagina que o teu custo fixo seja de R$ 50 mil. Esse é o teu custo fixo. E a margem de contribuição do teu produto ou serviço... Digamos que você venda um produto só, tá? Só pra gente facilitar a conta aqui. Seja de R$ 50,00. Pra cada venda, sobra R$ 50,00. Então, você vai ter que fazer mil vendas pra empatar. Não é pra ter lucro, é pra empatar. Por quê? Porque a tua margem de contribuição é R$ 50,00. E o teu custo fixo é R$ 50 mil. Tudo bem? Pra empatar, você tem que fazer mil vendas. Só que, dependendo do seu negócio, fazer mil vendas não é uma coisa muito simples. Pra você fazer mil vendas, você vai ter que gastar em custo de visibilidade. Lembra do marketing? Custo pra falar que a sua empresa existe. Pras pessoas descobrirem você. Seja lá onde for, mas tem que descobrir você. Senão, se você estiver num quarto escuro, no 17º andar num prédio comercial, num bairro afastado da cidade, você vai morrer de fome. Porque ninguém vai descobrir que você existe. As pessoas têm que descobrir que você existe. E aí, inicialmente, como é que o empresário faz? O empreendedor que tá virando empresário, empreendedor que tá ali ainda lutando, pensando em qual negócio vai montar, primeiros experimentos, empresário é o cara que já tem um negócio e já tá ali gerindo o negócio. Nessa transição aqui, o empreendedor quase empresário, o que ele faz? Ele vai visitar as empresas da região pra fazer parceria, pra não gastar dinheiro, né? Ele vai panfletar, ele mesmo vai panfletar, eu já fiz isso. Ele vai colar cartaz em posto, eu também já fiz isso. Agora, acho que não pode, na época podia. Ele vai, meu, falar com os amigos. Isso é marketing. Ele vai dar um jeito do mundo descobrir que a empresa dele existe. Isso é marketing. Tem algumas ações de marketing que são mais eficientes, outras são menos eficientes. Mas, é marketing. Falar pro mundo que você existe pra você atrair oportunidades de negócio. Beleza. Só que, quanto mais você tem que vender, mais oportunidades você tem que atrair. Porque você não converte todo mundo. Se você tem que fazer mil vendas, talvez você tenha que atrair 5 mil oportunidades, 5 mil pessoas levantando a mão, pra daí, com 20% de conversão, você fazer as mil vendas que você precisa. Bicho, é dureza. 5 mil oportunidades pra você fazer as mil vendas. É dureza. Se você tá falando de 20 dias, você tá fazendo 50 vendas por dia. Enquanto não fizer a 50ª venda, o dia não acabou. É dureza. Tudo bem? Só que aí você olha e faz o seguinte. Cara, esse jogo aqui tá meio ingrato. 150 reais. A sua margem de contribuição é 50. Já que o teu custo fixo é 50 mil, você vai ter que fazer mil vendas. Tudo bem? Legal? Legal. Agora, imagina o seguinte. Tem gente de tamanho de bolso diferente aqui no teu mercado. 150 reais, talvez, preencha, preencha isso aqui. Pra esse cara, 150 reais, preenche praticamente o bolso dele inteiro para comprar um produto daquele. Para comprar uma comida, por exemplo. Ele não topa pagar mais do que 150 reais pra comer num restaurante. Um outro topa. O que vai acontecer é que tem gente... Qual o cliente que você vai perder? Aquele cliente que o tamanho de bolso dele pro teu produto é igual ou menor do que 150. Mas tem gente que se você cobrar mais, o cara vai continuar comprando. Quanto mais qualificado o seu público, maior é o tamanho de bolso dele. Se você tem um público de muito baixa qualificação pagadora, você tem um público com bolso muito curto. Qualquer mudança que você faça ali, cara, 90% pode comprar de você. Por quê? Porque só tem gente de bolso pequeno. Agora, de repente você tem gente que tem um bolso um pouco mais fundo. E isso é 40% do seu público, 60% do seu público. Então você sabe que ali você pode mexer o ponteiro. Você pode aumentar o preço. Porque ali esse cara vai falar, ah, 150. E aí você vai colocar um novo preço. Você analisou o teu público. Você viu que tem gente com um bolso um pouco mais fundo. Não é só bolso pequeno, bolso curto. E aí você vai colocar um novo preço de 180. 180 vai chegar aqui agora nesse cara. Tem 30 reais a mais aqui. 30 reais a mais. E esse cara vai falar, ah, beleza. 30 reais a mais é pouco. 30 reais a mais é nada. Tranquilo. Mas esse cara aqui não. 30 reais a mais pra ele é, hum... 30 reais a mais ficou... Ficou caro pra ele. Ficou caro. Mas você já sabe, caro ou barato é uma opinião. Então você vai perder parte do público. Normal. Só que quando você aumenta pra 180, cara. Na verdade, você saiu de 150 e aumentou mais 30. Você aumentou mais 20% do teu preço. Se a tua margem de contribuição era 50, a tua margem de contribuição agora vai pra 80. Tirando imposto, né? Entendeu isso? Então a tua nova margem de contribuição é 80. O que aconteceu com a tua margem de contribuição? Você aumentou de 50 pra 80. Você aumentou 60% na margem de contribuição. Então a tua margem de contribuição agora, no novo preço, que é 80, ou seja, 20% a mais, né? De 150 pra 180, 20%. Legal? Porque você aumentou 30 reais, né? 15 aqui. 20% é 30. 20% a mais. Só que a tua margem de contribuição aumentou 60%. Vou falar que não tem custo variável aqui, tá? Você aumentou o preço, acabou, tá? Você aumentou o preço, tudo bem? Não tem nada em cima do preço que você aumentou. Não tô tirando imposto. Tô pegando só, de fato, o aumento de preço. Você aumentou 60% a tua margem de contribuição. Num aumento que é pequeno. Então, olha que interessante. Produto e serviço é o mesmo conceito, tá? Então vamos lá. Olha só. Quero que você pense o seguinte. Você aumentou em 20% o seu preço. O seu preço já estava pagando o teu custo do produto, o CMV ou o CSP. Já estava pagando. Porque o custo é 100, ok? Legal. Você aumentou só mais 30 reais. Então, em termos de produto, preço de produto, que é o que o consumidor percebe, ele teve um aumento de 20% no preço. passou, mas o que conta pra você não é só o preço. O que conta pra você é principalmente o que sobra de cada venda. Não é verdade? O que conta pra você é o que sobra de cada venda. Porque é isso que vai pagar o teu custo fixo e vai te dar o lucro. E você aumentou o que sobra de cada venda em 60%. Sobrava 50% e agora sobra 80% em cada venda. Só que, obviamente, que você perdeu o cliente. Mil vendas você tinha que fazer. Se você fizer mais de 800 vendas, você está ganhando dinheiro. Por quê? Porque se eu aumentei em 20% o preço e eu perder 20% em clientes, vai dar na mesma. Mas se de mil vendas eu cair pra 900 vendas, perder 10% dos clientes, eu estou ganhando dinheiro. Porque 800, desculpa, 900, 900 vezes 180 é diferente de mil vezes 150. Não é verdade? 900 vezes 180 vai dar 162 mil. E mil vezes 150 vai dar 150 mil. Digamos que eu diminuí em 10%. Eu tinha mil vendas por mês e eu passei a fazer 900 vendas por mês. Ok? Porque eu aumentei o preço. Então eu diminuí em 10% a quantidade de clientes, mas aumentei em 20% o meu preço. Ou seja, o aumento de preço foi maior do que a perda de clientes. Exatamente. Mais receita com menos trabalho. A maior parte das empresas vive naquele ciclo de tem o lucro, não tem o lucro. Tem o lucro, não tem o lucro. É o que a gente chama de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Pra você sair dessa imprevisibilidade, eu vou dar um curso de dois dias online, ao vivo, chamado Lucro Todo Mês. Justamente pra isso, pra você ter lucro todo mês. Se você quiser saber mais sobre esse curso, clica lá pra você saber mais sobre o curso Lucro Todo Mês. Vai lá.